iPhone K599 Pessoal, olha só Câmera com flash, design fininho Tem duas câmeras o aparelho Olha só, design super bonito Tela muito sensível Touchscreen de 3.4 polegadas Tela muito grande Dá pra aproveitar bem a tela Sensibilidade muito boa Vamos partir direto pros vídeos Mostrando a função do celular Olha só pessoal Ele já vira a tela automaticamente Olha a qualidade desse vídeo Esse é um trailer Mas você pode assistir filme completo Você pode assistir anime Mangá, desenho Animado, qualquer coisa nesse celular Passar pras fotos agora Olha só como vai virando tipo uma roleta Vamos visualizar uma foto, olha só Vamos passar Passou pra próxima E as fotos tem a mesma coisa dos vídeos Sensor de rotação Você vira o aparelho Ela vira automaticamente Muito legal, vamos entrar No telefone, olha só Duas operadoras Ele é surto Duas operadoras Duas chips Pode ser de qualquer operadora Inclusive vivo, MP3 E uma coisa muito legal E uma coisa muito legal nesse celular também pessoal Você viu que eu Vem na tela durante um tempo Os ícones ficam mexendo E você pode mudar eles de lugar Olha só, você muda Inclusive de um menu pro outro Você ajeita do jeito que você quiser Conforme a sua preferência Eu vou botar o Java aqui na barra fixa porque eu uso bastante Pode ajeitar os ícones do jeito que você quiser Olha, gravador de FM Gravador de TV Muitas funções do celular tem Vamos passar pra TV agora Olha a qualidade da TV Muito boa né Pega os principais canais Dependendo da sua cidade Da intensidade do sinal Olha a Band aqui por exemplo Muda com o Shake Control Dá uma balançada no aparelho Muda de canal A mesma coisa o acelerômetro Que é o sensor de rotação Você vira o aparelho e a imagem vira também Também tem na TV Assim como nas fotos e nos vídeos Vamos explorar outra função agora Muito interessante o Java O Java desse aparelho é poderoso Ele roda qualquer aplicativo No tamanho certo No formato certo Olha só Eu instalei alguns jogos aqui pra vocês verem Ali tinha o Opera, o MSN O Google Maps que já vem no celular Esse aqui é um jogo que eu instalei Olha só como ele roda rápido Eu testei vários jogos E uns 50 rodaram Ficou o que eu achei no tamanho certo E olha só Jogos com essa qualidade assim Não fica travando Que nem muitos iPhone que tem Java Mas só que o Java termina não adiantando muito Porque não aceita Os jogos quando aceita Fica travando Esse daqui não trava Vai super rápido Vamos ver como é que navega agora Vem o Wi-Fi Vamos entrar no Opera Se eu já fui no LAN ali Cliquei em conectar Super rápido Agora olha só a rapidez Porque ele entra numa página O Orkut Olha Você vê como vai navegando Como vai passando Sugestões de amigos Olha Minhas comunidades Meus amigos Você vê que O celular Vai super rápido Parece uma navegação Quase como no computador E ele vira a tela na horizontal Automaticamente Assim como as outras funções O celular Vira a tela Em qualquer função Olha Vou botar na vertical de novo E ele já virou A experiência de navegação Muito boa Que vocês vão ter com esse celular Porque Ele carrega rápido as páginas E vai passando rápido Conteúdo Vamos entrar no Google Aqui Olha uma página como o Google Por exemplo Que não tem foto Não tem nada pesado Olha como ela entra rápido Vê que o sensor de rotação é instantâneo né Vamo carregar uma página mais pesada agora Vamo entrar na Terra por exemplo No portal Terra Vai ter bastante link Vai ter notícia Vai ter Muita foto Vocês podem achar que uma coisa muito demorada Que vai demorar um minuto Pra conectar Nada disso Em mais ou menos 10 segundos A página já tá carregada Olha só Já carregou pessoal Vira a tela Vira automaticamente Acho que já deu pra vocês terem uma noção boa De como a internet nesse celular né Olha as fotos como carrega rápido Vamo passar pro Google Maps aqui Já passou de 5 minutos O vídeo também não pode ficar muito grande Mostrar rapidamente pra vocês Como funciona o Google Maps Basta entrar no ícone Quando estiver conectado O programa vai entrar rapidamente E aí Ele pede pra você aceitar os termos e condições Você aceita E ele já parte direto pros mapas Olha só Tá mostrando aí a parte da África e Europa Então Você pode dar zoom pra ir direto até as ruas No mundo todo Não vale a pena de mostrar agora mas Você viu que funciona Aparelho muito legal O que que vem junto com o aparelho? Vamos mostrar os acessórios Um fone de ouvido Cabo USB Carregador bivolt Duas baterias de 3800mAh Uma duração boa A todos que assistiram aí Valeu pela paciência pessoal E aí